Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Texto atualizado até 21 de abril de 2021. Este áudio é parte integrante da apostila de Normas da Corregedoria do Antônio do Tribunal. Artigo 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça, e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. § 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar sem prejuízo de apurações civis e criminais. § 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo Juiz Corregedor Permanente serão encaminhados à Corregedoria-Geral da Justiça para revisão hierárquica. § 3º. Consulta sobre aplicação ou, interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo Juiz Corregedor Permanente que, a requerimento do interessado ou, de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria-Geral da Justiça. Subseção 1. Da Corregedoria Permanente e das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas Correcionais. Artigo 6º. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou, extraordinárias e visitas correcionais. § 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. § 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou, parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. § 3º. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de regularidades constatadas em correições ou, ao exame de algum aspecto da regularidade ou, da continuidade dos serviços e atos praticados. § 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria-Geral da Justiça nos prazos que seguem. § 5º. Correição ordinária, até 60, dias após realizada. Correição extraordinária ou, visita correcional, até 15 dias após realizada. § 5º. A Corregedoria-Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Art. 7º. A Corregedoria-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou, conveniência da Administração, alterar a designação do Corregedor Permanente. § 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Art. 8º. O Juiz Corregedor Permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correção ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. § 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no atrio do fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com pelo menos quinze dias de antecedência, bem como comunicada à ordem dos advogados do Brasil da respectiva subseção. § 2º. O Juiz Corregedor Permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Art. 9º. Em até trinta dias depois de assumir a Corregedoria Permanente e em caráter definitivo, o Juiz fará visita correcional às unidades sob sua Corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. § 1º. A visita correcional indipende de edital ou, qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o Juiz Corregedor Permanente eventualmente fizer no momento. § 2º. Se o Juiz assumir a Corregedoria Permanente e em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Art. 10. O Escrivão auxiliará o Juiz Corregedor Permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de Escrivão, ad hoc, entre os demais servidores da unidade. Art. 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos Juízes Assessores da Corregedoria-Geral ou, do Juiz Corregedor Permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou, de requisição de força policial. Art. 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao Juiz Corregedor Permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou, extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios dependências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo Juiz. Art. 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do Juízo, serão visitados uma vez por mês. Art. 66, inciso 7, da Lei de Execuções Penais. § 1º. Realizará a visita ao Juiz Corregedor Permanente ou, o Juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. § 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no Livro de Visitas e Correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do Cadastro Eletrônico da Inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça e, após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. § 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou, superior a 30 dias, ou, motivo relevante devidamente comunicado à Corregedor e à Geral da Justiça, o Juiz Corregedor Permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao Juiz que estiver respondendo pela vaga por período inferior. Art. 14. A sistemática prevista no Art. 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Art. 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos Juízes Corregedores Permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o Art. 1º, incisos 1 e 2, do Provimento CSM nº 2.460-D-2017, 7, alterado pelo Provimento CSM nº 2.496-D-2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar, alterado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. Parágrafo único. Suprimido pelo Provimento CG nº 54-D-2019. I – apuração preliminar, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo, acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. II – síndicância, quando a falta disciplinar por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa, acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. III – processo administrativo, quando a falta disciplinar por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou, dispensa, demissão ou, dispensa a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. § 1º Os procedimentos disciplinares previstos nos incisos I, II e III serão instaurados por portaria, dispensado o registro em livro, com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares e em que não houver autoria definida. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. § 2º Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor, por e-mail institucional e no formato PDF, com as seguintes informações. Dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição no CPF, endereço residencial ou, domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. § 3º Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Em razão da natureza da ação, a anotação de segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. § 4º Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente, após a instauração e a distribuição do procedimento à unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado o peticionamento eletrônico inicial. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. § 5º O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, ou, instaurá-lo originariamente, a pedido ou, de ofício, designar juiz-corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. Art. 16. Os juízes-corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria-Geral da Justiça a instauração e a decisão final de qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar por meio de mensagem eletrônica, informando o número do processo, e a senha de acesso aos autos digitais, no caso de instauração, para processamento do expediente de acompanhamento, alterado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. I – das apurações preliminares pela Diretoria da Corregedoria, de COG, alterado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. II – das sindicâncias e dos processos administrativos, pela Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP. Alterado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. Parágrafo único. Revogado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. Art. 16-A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o art. 15, com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz-corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. Art. 16. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. I – se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o art. 1º, incisos 1, 2º e 6º do Provimento CSM nº 2460-D-2017, alterado pelo Provimento CSM nº 2, 496-D-2019, os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para envio à unidade de destino utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Art. 16. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. 2 – se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o art. 1º, incisos 3, 4 e, 5 do Provimento CSM nº 2460-D-2017, alterado pelo Provimento CSM nº 2, 496-2019, a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares, mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. Art. 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente, e, após mantida a decisão, ou, reformada parcialmente, Art. 312, § 3º, da Lei Estadual nº 10.261-D-1968, remetidos à Corregedoria Geral da Justiça, Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou, dispensa, demissão ou, dispensa a bem do serviço público, ou, cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente da não interposição de recurso. Acrescentado pelo Provimento CG nº 54-D-2019. Art. 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz Corregedor permanente, o Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar, originariamente, as sanções cabíveis, e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, dê ofício ou, mediante provocação, decisões absolutórias ou, dê arquivamento. Próximo Áudio Capítulo 3 Seções 1, 2, 3, 6 e 7 Um grande abraço do seu amigo, Antônio do Tribunal.